É Natal, é Natal, venha a plenitude Levanta do sofá e tome o mar de fio Feliz Natal pra você! Feliz Natal! Olha, família Plenitude unida hoje em prol de desejar você, querendo desejar você muita felicidade, muita alegria, um Natal cheio de paz. Né, Zé? Vem pra cá, Zé, vem pra cá, Zé. Vem pra cá, vamos conversar com o pessoal aqui, ó. Não vender nada não, continua vindo, ainda dá tempo de você vir, aproveitar as ofertas da Plenitude toda semana com ofertas fantásticas, né? Isso, como toda semana, nós temos sempre algumas ofertas pra fazer, né? Agora, fala com o pessoal. É, eu queria em nome da nossa diretoria, em nome da família Plenitude, né? Desejar a todo mundo um Feliz Natal, aos clientes, aos colaboradores, né? Fornecedores, também aqueles parceiros, né? E essa festa natalícia, né? Que é pra todo mundo, não podia deixar de ser. E a Plenitude também tá participando disso, desejando também pra todo mundo um Feliz Natal. Então, Feliz Natal pra você. Pra você também, Dudar. Vamos apresentar o pessoal aqui, só pra mandar um Feliz Natal rapidinho. Rita. Rita, mandar um Feliz Natal pra todo mundo também. Muita alegria, muita festa. Ela é a... Ozélia. Ozélia vai desejar também Feliz Natal. Feliz Natal, tá tudo. E tá aqui esperando você, viu? Não, tá esperando. Ainda dá tempo, olha aí o dia, ainda dá tempo. Dia 24, 25, 26... Está fechado. Fechado. Isso. Tá certo, então, aqui. Márcio, desejo a todos um Feliz Natal e muita saúde. Muito bem. Aldo, um Feliz Natal também pros amigos, clientes, todo mundo em geral. Quem veio e quem não veio, né? Ô, principalmente. Quem vai vir, né? E você? Israel, Feliz Natal pra todos. Feliz Natal. Então, essa é a família Plenitude. Agora, ó, tem na Teodoro Sampaio, onde a gente tá gravando, o número? Aqui é no 1877. Vem cá, 1877. Um estacionamento na Fradi Coutinho, 477. Tem na... Deixa eu ver. Clark Center. Clark Center, terceiro piso. Terceiro piso, tem na Água Branca, na Francisco Matarazzo. Certo. Tem no Shopping Decor, tem no Shopping Moema e tem também lá na Radial, na Alcântara Machado. E o telefone? O telefone aqui é 30640200. Então, vou fechar com chave de ouro, vai. Um, dois, três, vai. É Natal, é Natal, vem na Plenitude. Eu ando, eu sou pai, eu vi uma atitude. Feliz Natal! Feliz Natal!